E está acontecendo neste momento no fórum de Araçatuba o julgamento da jovem de 23 anos suspeita de ter matado o próprio filho durante o parto. O caso foi em 2012 aqui na cidade. O repórter Guilherme Leal está em frente ao fórum e tem mais informações pra gente. Bom dia, Guilherme. Quantas testemunhas serão ouvidas hoje? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, está previsto que duas testemunhas sejam ouvidas ainda hoje. Nesse momento, uma delas já está prestando depoimento aqui no fórum de Araçatuba, onde a audiência começou às 9 da manhã. A previsão é de que ela termine por volta das 6 horas da tarde, viu? De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a mãe, que na época tinha 18 anos, teria matado o filho durante o parto. Consta na denúncia que ela foi até o banheiro de uma tia, e ela foi até a casa dessa tia e deu à luz dentro do banheiro sozinha. Quando os socorristas do SAMU chegaram no local, já encontraram aí a criança, um menino de 36 semanas, já sem vida. A mãe teria colocado essa criança dentro do vaso sanitário e ainda oferecido certa resistência ao socorro que os médicos do SAMU iriam prestar. O que, segundo a denúncia do Ministério Público, caracteriza a intenção realmente de matar. O laudo da perícia concluiu que a causa da morte foi realmente asfixia mecânica, que é o que caracteriza a sufocação, o afogamento, viu, Andréia? Então, como você disse, um caso que chocou toda a região. Deve ter um desfecho ainda hoje. E nós, claro, vamos continuar aqui em frente ao fórum para trazer todas as informações, viu? Ok, Guilherme, chocante mesmo. Obrigada pelas informações, viu?